Galera, antes de começar esse vídeo eu quero estar falando pra vocês aí que o meu tio criou um canal no Youtube É isso mesmo que vocês ouviram, o meu tio criou um canal de Roblox aí no Youtube e tá sensacional Então eu quero ver todo mundo indo lá, se inscrevendo, tá? O link vai estar na descrição e no comentário fixado Quero ver geral indo no canal dele falando que veio por mim e se inscreva, galera Vou botar a meta de 1500 inscritos, vamos bater essa meta? Eu acredito que vocês vão ultrapassar isso Então, bora que bora e vamos com tudo aí que eu vou estar lendo lá nos comentários pra ver quem é fiel aí, quem foi por mim, beleza? Nós estamos juntos e ó, tem um ótimo vídeo Nós estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa o likezão nesse vídeo que a meta é de 2000 likes E eu estou trazendo pra vocês aqui um novo jogo do Roblox da minha amiga aí, Fernanda Games, né? Que também é Youtuber, vai estar o link aí do jogo na descrição e no comentário fixado Então corre e vem jogar, porque o jogo tá muito bom É um jogo aí de Shuriken, né? O nome é Shuriken Tapping E vocês podem ver que eu já estou com a skin de Noob Pois é aquele vídeo do Noob ficando pró e é isso aí, tá? Tem uma Mega Shuriken que dá pra comprar aqui com Robux Deixa eu mostrar pra vocês, ó Pé que não, passes, né? Tá aqui, não passa aqui, ó Mega Shuriken É quase 1200 Robux aí, né? Eu vou estar comprando já já, beleza? E vamos ver se o Noob aqui vai ficar fortão Uma coisa que eu vou precisar vai ser de mochila infinita Será que tem? Ah, tem nada a ver não, galera Esse aqui é um jogo de clique, né? Não precisa de mochila infinita, não Eu tô ficando doido O que eu vou precisar vai ser do autoclique aqui, ó Vamos ver quanto que eu preciso aqui pra chegar no autoclique de graça, se tiver Tem aqui, ó 13 milhões de iens E pra conseguir esses iens É com Rebirth Então, beleza Ó, em breve Ó lá Em breve vai vir alguma coisa É um desenho de um Shuriken Então vai vir algum Shuriken Será que vai ser um Shuriken gigante? Algo assim pra gente aí? Pra tá desbloqueando com iens? Se vir, vai ser incrível O cachorro do meu irmão aqui tá latindo, galera Saiu barulho aí no vídeo Não se preocupem, beleza? Já já eu acho que ele deve ficar quieto aí E é isso Vamos lá Deixa eu pegar aqui o baú Corre, corre, corre 80 iens Ó Já ajuda, hein? 80 iens Já ajuda Quem tá nos ranks aqui? 2 quintilhões aqui, ó Tem um top em 1, né? Cadê a Fernanda Games? É a dona do jogo e não tá aqui no top, não? Ih, pelo jeito não, hein? É que tem umas pessoas viciadas aqui, né? Jogando Ó lá Tem uma aqui, ó Que jogou 46 minutos Que é o nome dele, ó Inscrito Inscrito Simplesmente isso Inscrito E tá com 46 minutos de jogo Vamos lá Grupo Eu tô nesse grupo, né? Se não me engano Tô sim, ó 2.500 diens Top, top E aqui pra entrar no altar, né? Que é tipo uma área hacker Sei lá, ó É, é Uma área hacker, ó Preço de 190 septilhões de rebirt Quem quer que eu grave um vídeo Trazendo essa área hacker aí Eu posso ir trazendo, né? Vamos lá Galera, se eu não dou um corte no vídeo Espero o cachorro do meu irmão ficar quieto aqui Porque senão eu vou atrasar esse vídeo Eu preciso estar postando O mais rápido possível aí pra vocês Nossa, tem muitas shurikens aqui Essa aqui que é de Robux E essa aqui que é de Robux Olha só É uma verdona grandona, ó E dá 2.000 aqui, ó De shuriken, né? Então é bem OP Ó o status aqui pra vocês verem o tempo de jogo 8 minutos aí de jogo Né? Tem aqui onde coloca os patches Tem aqui onde coloca os códigos Realmente o jogo tá incrível, galera Meu Deus Realmente tá incrível Vou comprar aqui, ó 10 minutos De mais shuriken, né? 10 minutos Não, 15 minutos no caso Vai, vou comprar agora aqui, ó 15 minutos de E É, aqui com 15 minutos Já dá pra fazer tudo que eu quero, ó Ganhei até um pouco mais, ó 18 minutos Ali 19 É isso Isso aqui é a shuriken ali O shopping da shuriken, né? Deixa eu pegar logo a de Robux, então Vamos nessa, ó Pega aqui a de Robux É isso Será que já vai aparecer pra mim? Eu vou ter que ir no shopping E equipar Vamos aqui então pegar no shopping Ó Cliquei pra comprar e ele equipou É isso? É isso Meu Deus Meu Deus A shuriken tá atravessando o meu rosto Olha isso daqui A shuriken tá dentro da minha cabeça É que era pra ficar de lado, né? Tipo, de lado Não, de lado não Mas reto É que ficou de lado assim Ficou virado, ó Tá dentro do meu rosto A shuriken Que isso, véi? Vamos clicar aqui, ó Clica, clica, clica Eita Arremessou a shuriken Ó Ó o tamanho da shuriken, galera Jogando pra longe, ó Chega a cair no chão Parecendo um disco voador Mas beleza Tô farmando muito Gostei disso Agora eu vou comprar, sabe o que? O autoclique Então vem aqui Nipasses Autotap, né, ó Não, pera aí Deixa eu ver se eu consigo pegar de graça primeiro Pera aí Aqui em Rebirth Quantos Rebirth eu consigo fazer? Vamos ver 125 mil Rebirth Vamos fazer então Esse 125 mil aí Porque às vezes dá pra mim conseguir pegar Pegar lá o autoclique, né Sem precisar aqui, ó Ó, acho que já dá já, né 277 bilhões aí de iens Autotap Ó, já deu Tá vendo? Foi até bom, né Ter paciência e esperar Vai Autotap aí, ó Liguei Meu Deus do céu Deve ter como tirar essa aí da tela, né Calma aí Ok, ó Farming pra papos Aí, tirei Pronto, tirei E agora tá jogando shuriken pra tudo que é lado Meio Que que é isso? Não, agora eu vou ter que pegar aqui pra farmar logo aqui, ó Uns 4 aqui, ó 4 4 trilhão de shuriken 950 mil Rebirth, né Então vamos, ó 950 mil Rebirth É isso Já fiz, ó Tô com 2 trilhões aí de ien E os pets? Será que tem algum pet de Robux aqui maneiro? Tem um pet ali, né Eu quero ver se tem uns pets de Robux maneiro, ó Ó, esse aqui é de Robux 299 Robux Vamos ver se esse pet é bom? Deve ser muito bom Eu só sei que eu quero subir pro top global, né A única coisa que eu sei é isso E já, já, pelo jeito eu vou tá subindo, hein, galera, ó Já, já, eu vou aparecer aqui por baixo, ó Do rank ali Vocês vão ver Já, já vou atualizar Eu vou aparecer ali Pets, cadê vocês? Aqui Ó, 114 É fortinho, hein 114 aí é fortinho Peraí, quintilhões aqui, ó Tô formando quintilhões Vou deixar acumular aí E já, já faço logo vários Rebirths Uma só vez Mais um pet de Robux, né Que eu vou ajudar a minha amiga Fernanda Games Então, galera Se vocês têm Robux Compre alguma coisa de Robux aí no jogo Pra tá ajudando ela, né Aqui, ó Equipei também Pronto Vai, eu vou pegar mais outro de Robux Pra ficar logo com 3 pets de Robux Fica logo bonitão Bonitão Não esqueça Tá jogando um jogo, tá? O link tá na descrição Vocês não vão se arrepender Eu falo pra vocês Que o game tá incrível Tem como esconder os pets aqui na configuração Tem como fazer muita coisa O jogo realmente tá muito completo Deixa eu ver quantos Rebirths eu consigo fazer Aqui, ó Fazer isso aqui, ó 150 milhões Meu Deus Consegui ali, ó Trilhões e trilhões de... Trilhões e trilhões Pronto Consegui trilhões e trilhões Trilhões ali de I.E. Né Vamos lá Vai equipar mais pets aqui, ó Tele Vai Ó, calma Pronto Tá no máximo aí, ó Agora aqui multiplayer de shuriken Vai, calma Espera Aí vai, máximo Aê, máximo É isso, bora Deixa eu aumentar o storage aqui, né, ó E depois eu aumentar a quantidade de... Multiplicação aqui, ó Do Yen Eu tô achando estranho, hein, galera Esses upgrades aqui tá muito fácil Ou será que foi porque eu peguei um shuriken muito OP? Nossa, esse shuriken deve ser muito OP, viu Calma aí, calma aí Deixa eu fechar ali o shop, ó Que bugou aqui Ih, bugou pra mim o shop Ih, bugou pra mim Calma aí, deixa eu vir aqui nesse... Aê Vai, vamos comprar 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 Já era Agora ali é 2,4 milhões de Yen Agora eu entendi Agora eu entendi Porque os upgrades ficam fáceis pra mim Porque, galera, olha o preço disso daqui, ó 2,4 milhões de Yen Pra liberar essa shuriken Que dá 200 vezes mais Então vocês perceberam aí O quão difícil é Tá desbloqueando essa shuriken E eu tô com uma que dá 2 mil aqui, ó É muito, muito OP Vamos nessa Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer Nossa, é 190, 7 trilhões de Rebirth, né Tô em 300... Tô em bilhões ainda Até chegar nos 7 trilhões Vai levar um tempo bacana aí Calma aí Deixa eu ver quantos que eu vou conseguir fazer aqui, ó 1 bilhão e pouco de Rebirth Que no caso, por causa da multiplicação Foi pra 3 trilhões ali, ó 3 trilhões, olha isso Bora, bora, bora Vai farmando aí, vai farmando aí A multiplicação dos pets aqui é muito boa, né, ó Pode ver que aumenta tanto o shuriken Tanto os Yen, né Aumenta logo é tudo Cadê as outras áreas? Vamos ver qual que é? Aqui, ó Aqui, ó É que aquele altar ali, no caso, é construção à área secreta, né Aqui, ó 5 trilhões de Yen 100 trilhões de Yen E tem a última área aqui que é 100 4 trilhões Deixa eu fazer Rebirth aqui pra chegar logo Esses 100 4 trilhões, né Vai, vou clicar junto aqui pra ver se eu farm mais rápido Não, 100 4 trilhões já aumenta Vou entrar nesse daqui de 100 trilhões Que já deve aumentar a minha quantidade de farm aí, né, ó Já deve aumentar a minha quantidade de farm aqui, ó Vou coletar 1 bilhão de Yen Vai Tem uns pets aqui que devem ser bem bons Vamos ver se são melhores que os meus de Robux Peguei um ninja É, 59, né, vezes mais Então, talvez o secreto aqui, o pet secreto Que é o mais difícil de pegar Talvez ele seja ali um pouco forte, né Essa vaquinha aí é fraquinha É, fazer o quê? Mas eu posso equipar um monte de pets, ó 9, 9 pets Então não vem brincando comigo não, hein Deixa eu pegar mais aqui É, pra abrir vários aí é só com Pra abrir vários aí agora é só com Como é que fala o nome? Game pass, né Ó, deixa eu ver aqui, ó Que eu peguei o mais brabo ali Que é o lendário, né Que é o mais difícil de pegar Já peguei o lendário Que é o mais difícil de pegar Tô pegando vários aqui Que eu já quero equipar Deixar os 9 Bonzão aí, ó 9 brabo Vamos, vamos, vamos Pega mais, pega mais, pega mais É isso Vamos abrir mais Ó, pega outro lendário, hein Gol Aí sim Eita Pera aí, vamos ver Aqui, ó Lendário Equipei Ninja Equipei As vaquinhas aqui também É fortinha, é fortinha Mas eu quero pegar o melhor Com essa vaquinha aí, hein Mais dois melhores que a vaquinha Dá outro ninja Ah, é mais um ninja aí, pelo menos Vaquinha Vem outro então O ninja agora O ninja agora Vaquinha de novo Meu Deus do céu Quantas vacas Vaca de novo Pera aí Que agora eu acho que vai vir Só vaca mesmo, hein Ah não Vaca de novo não Lá, e outro Outro Não Pronto Agora pronto Só Ó, veio um aqui Que eu acho que deve ser melhor Que a vaquinha É E é melhor que o ninja Melhor que a vaquinha E melhor que o ninja Ó, 60 Que é o lendário, né Pronto, ó Nove equipado aí, ó Ó o tanto de pet, mano Olha o tanto de pet Deixa eu ver aqui quantos rebates Eu posso fazer Ó, já passou do quanto Eu podia fazer ali, ó Perdi Perdi foi tempo, hein Perdi foi tempo Ah, também tô com boost, né Por isso que tô farmando muito Eu tô com boost também Eu preciso chegar em 100 e 4 trilhões Vai levar um tempinho aí, hein Pra chegar em 100 e 4 trilhões Vai levar um tempinho Mas tudo bem Ah, tem aqui, ó Tem Tem mais coisa pra comprar, né Aqui no caso, ó Cinco vezes mais Dien Cinco vezes mais Shuriken Vou comprar essa aqui, ó Que dá cinco vezes mais Shuriken Vai, cinco vezes mais Shuriken aí Cinco vezes mais Dien também Oxi Que é isso Tem que gastar Robux mesmo Ajudar minha amiga aí, né Fernanda Games aí, ó É isso Quem puder ajudar também ajuda Olha isso aqui, ó Bacterial Pack Eu não sei que pack é esse não, hein Pack de Bacteria Eu não sei que pack é esse Tô bem curioso Calma aí Deixa eu ver o que é que eu vou aprontar aqui agora Vou fazer o Ray Bridge aqui, ó Pou É isso, já fiz Ray Bridge Será que as Game Pass ali já tá funcionando já? Acho que tá, hein Tô farmando rapidão É, deve tá funcionando Bora, bora, bora Cem, quatro milhões Cem, quatro milhões Pra desbloquear o último mundo Cem, quatro milhões Cem, quatro milhões Mas eu acho que eu não vou conseguir não Porque tá dando muito trabalho aqui, ó Vai, duzentos e noventa Sextilhões de Shuriken Deixa eu ver como é que eu tô lá no Top Global Vamos ver lá como é que eu tô no Top Global, hein Será que já tá mostrando? Tem que tá mostrando Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó Tô Top 2 de... Calma aí, calma aí Top 2 Shuriken, hein Tô no Top 2 de Shuriken Tô no Top 2 de... Esse Burgerzinho aí Tá em primeiro lugar disparado, ó Tô Top 2 aqui de Rebirths Meu Deus, quem que é esse Burgerzinho aí Que é muito viciado? Agora aqui em tempo de jogo Aí eu já me dei mal, né Em tempo de jogo aí já me dei mal Tô Top 30, hein Top 30 é tempo de jogo, ó 14 minutos Aproveita, galera, que o jogo é novo Já entra E já fica bastante tempo jogando aí Pra você subir no Top, hein Tanto, ó É bom que o jogo, como é muito novo Lançou agorinha Tipo, faz o quê? Uma hora que lançou? Então você tem que aproveitar Pra subir nesse rank aí, né Enquanto o jogo é novo Porque pra subir depois aí é complicado, hein Vai, deixa eu esconder esses pets aqui Que tá ficando meio chato, né, ó Pronto, já escondi os pets, é isso Deixa eu fazer mais Rebirth aqui Cadê, ó Já era pra mim ter feito faz tempo, hein 57 de 4 trilhões Ó, se eu continuar nesse ritmo aqui, ó Se eu continuar nesse ritmo aqui Já já vou tá conseguindo Já já vou tá conseguindo aí A última área, né Que é aqui, ó 100 4 trilhões Quase lá Falta menos da metade Falta menos da metade Mesmo assim vai demorar um tempinho, ó Vai, outra upgrade aqui, ó Pô Ih, nem tanto, hein Nem tanto Acho que mais duas vezes aqui, ó Mais dois upgrades já vai dar Então vou esperar, né, galera Vou esperar que eu quero tá zerando esse jogo Quero fazer tipo assim Já zerei o novo jogo da minha amiga, né Então vamos aguardar aqui Ó, já vou fazer mais Rebirth aí, ó 571 6 trilhões Vamos, 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 vamos Vamos nessa Vamos, vamos, vamos nessa Vai, 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 vai É isso Pronto, mais um upgrade já vai dar, ó 665 6 trilhões Vamos dar upgrade aqui então, ó Já até passou, né, ó Pronto Ih, não deu 100 4 trilhões Mas faltou pouquinho, olha isso Faltou bem pouco Mas já, já vamos chegar lá Já, já vamos chegar lá Clica, clica, clica junto aqui, ó Pra ver se farma mais rápido ainda, vai Tô criando junto aqui Pra ver se farma mais rápido ainda Tem códigos, né Será que tem um código meu? Será que tem um código meu? Ó, tem É um patch? É, com certeza é um patch meu, ó Youtuber Pra quem é iniciante é bom, né, galera Um patch Deve ter vários códigos aí De vários youtubers, né Tem muitos códigos Pronto Agora sim, ó Última área aqui, ó Ó É isso, ó Comprei Consegui entrar aqui E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso farmar Tá vendo ali, ó 5 vezes mais Mas só que pra farmar 5 vezes mais Precisa de 150 4 trilhões de rebates Aí deu ruim, hein Hum Aí deu ruim Aí deu ruim, hein Não, eu tô falando sério, galera Peraí Peraí, rebates Nossa, véi Ó 154 trilhões Vai demorar Porque eu estou ainda em 32 trilhões Depois de trilhões Eu vim 4 trilhões Só que até chegar em 154 trilhões Vai levar um tempinho aqui Ó Deixa eu ver aqui, ó Esse upgrade aqui, ó Pô Nossa, vai demorar muito Vai demorar muito Pra eu conseguir Tá treinando essa área aí Mas deixa eu ver aqui, ó O que eu realmente quero É isso aqui, ó Mas eu vou pedir pra Fernanda Aí tá me Tá liberando isso aqui pra mim, ó Tá vendo, ó Olha lá Fala que eu não tenho Rebates, né Pra entrar aqui Mas pode ver que ali Não dá pra ver, ó Não tem nada aqui, ó Não tem nada desse lado, né, ó Ali é tipo um portal teleporte, né Você entra ali e vai pra outro lugar É só olhar pro céu Aí pra alguns lugares Tem ilha aí no céu Que com certeza deve ser por aí Que a gente é teleportado, né, ó Tem uma ilha ali Ok E pelo jeito vai ter água aqui em breve, ó Que vai ser muito bom Então é isso, né, galera Já zerei aí o novo jogo da minha amiga Lógico, não zerei totalmente Que ainda tem algumas coisas pra desbloquear, né Mas é isso É nóis, tamo junto Muito obrigado Quem quer ver eu entrar na área hacker É só deixar o likezão Tá comentando aí, gravar mais E compartilha o vídeo com seu amigo É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Falou